Música 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 Pô quê? Logo Logoizado Se ele não para, se ele não para Se ele não para, se ele não para Pô, pô, pô Se ele não para, se ele não para E aí, e aí Valeu Vlog de novo na área, não tem Ai, ai, ai! Ai, ai! Eu vou passar a mão, eu vou passar a mão, que ele vai te morder. Então tá a cruzada mais no final dele vlog, todo mundo morfou, a festa acabou, ó o Igor ali, fase final já, cadê a luz aqui pra mim mostrar, como que o pessoal tá Olha ela, um negãozinho, o outro, ó o Eric, ó o Yuri, ó o Bruno, já era